E aí pessoal, boa noite. Viemos aqui num serviço noturno, fizemos a pintura de 12 símbolos de portadores de necessidades especiais. Apagamos uma faixa que estava pintada de maneira indevida por falta de aviso, mas a gente apagou. Vou mostrar pra vocês aqui a faixa. E essa faixa de pedestre grande aqui, também foi pintada. Agora estamos só aguardando ela secar pra poder a gente se zarpar em plena madrugada. Vou recolher esse escone aqui, e daqui a pouco eu mostro a outra faixa. Até daqui a pouco. Isso aqui é a outra faixa, que a gente executou a pintura. Já estamos recolhendo o escone. Pra poder zarpar. Mais um serviço executado aí de noite. Se você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe. Ajude a gente aí. Ali o Elton Ramos. Compartilhe pra ajudar a gente aí. Tudo de bom. Até mais. Pessoal, ainda estou voltando pra casa ainda. Terminamos lá o serviço de hoje, que a gente foi executar, né? Agora estou indo pra casa. Já deixei o Elton Ramos na casa dele. Estou aqui na BR 060. Próxima semana vai aqui, na minha residência. Devagarzinho, tranquilo. A oitentinho. Não tem por que andar mais que isso. Venho aqui convidar vocês. Acompanhar o canal. Tem... A maioria dos serviços são de dias, né? Isso agora está sendo à noite, porque infelizmente, durante o dia está muito cheio o estacionamento. Pra não atrapalhar o contratante, nós estamos executando à noite, né? Mas a gente trabalha de dia também. Tá beleza? Aqui sou eu, de noite, ó. Eu estou gravando direitinho. Gravando e dirigindo. E... Agora ele está à casa. Tomar banho, descansar. Pra amanhã continuar a jornada, né? Amanhã eu vou sair pra fazer um orçamento. E aí eu levo pra vocês também. Poder vocês dar uma observada. Acompanhar, né? Mais essa saga do... Trabalhador brasileiro. Olha aí, agora eu vou olhar pra frente. Balançada aqui o... A pista é meio ruim, balança, né? Tem que... tem jeito. Mas estamos indo aí, ó. Devagarzinho. Patroa está em casa aguardando. Chegar, se tiver alguma coisinha pra comer. Que eu jantei antes de sair de casa, né? Mas como a gente trabalhou, ele está uma fomezinha. Pô, Biá, vou fritar uns ovinhos. Fazer uma farofinha pra comer. Apesar que hoje minha esposa fez uma farofinha. E ela e minha filha não são muitos de comer farofa. E eu jantei, eu deixei bastante pra elas. Eu acho que elas devem deixar um pouquinho pra mim. Ainda tiver um pouco dessa farofa, vou botar um arroz em dentro. E eu acho que eu vou comer até com café. Não, café não, senão vai... Eu perder o sono, né? Tem um suquinho de maracujá lá. E aí vai ser o ouro. Vou tomar um suco de maracujá nessa hora da noite. Já são... 11h30 da noite, até eu chegar, acabar de me arrumar, banhar. Vai passar de meia noite. E eu comer, aí é bom que dorme direitinho. Tá bom, gente? Então se inscreva no canal. Dê um like. Compartilhe. E quem tiver já inscrito aí, só pra poder estar dando uma... Uma vigiada nos vídeos. Uma boa noite pra vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.